É que o pai tá on, tipo o Neymar, tô tranquilinho. Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquimodis, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos ver aqui um Alpin Case da Nova Bizon, o Pavel. Quero pedir pra vocês já deixarem um likezão e se inscreverem no canal. Rapaziada, quem quiser fazer a recarga de UC, só chamar a gente lá no Insta, beleza? Chama a gente lá e vamos ver quantos UC aqui vai ser necessário pra pegar a Bizon. Lembrando que essa caixa da Bizon não é uma caixa garantida, você não tem garantia de pegar ela, mas dá pra pegar ali com pouco UC. Além da caixa da Bizon, a gente recebeu essa outra caixa aqui, que veio uma skin mítica e veio também ali uma skin da Rambão. Então, bem top aqui essa caixinha, top demais aí, ó, como vocês podem ver. Eu acho que muita gente vai rodar aqui só pra pegar a skin mítica. Na minha opinião, não valia muito a pena ali vocês rodarem nessa caixa. Aqui, a caixa da Bizon, rodadinha de 10 já, como vocês podem ver aí, rapaziada, ó, já peguei uma roupa. Outra rodadinha de 10, mais uma, quarta rodada. Quarta rodada já veio a Bizon, beleza? Beleza? Lembrando que essa Open Case aqui não é na conta minha e nem na conta de um inscrito. Não achei nenhum, ninguém aqui no Brasil que fez essa Open Case. Mas com certeza alguém fez, só que eu não achei ninguém pra fazer Open Case na conta, beleza? Então, mano, essa Bizonzinha aqui, na minha opinião, tá valendo ali muita pena, véi. Tá valendo muita pena mesmo. Muita pena, ó, 90 rodada já. 90 rodada. E eu vou mostrar a Open Case daquela outra caixa. Esse capacete aqui também tá muito top, véi. Capacete aqui tá muito top. Ó, 100 caixas, pegou o capacete, roupa e a Bizon e dois materiais. Então, com 100 caixas ali, pegou muita coisa, muita coisa mesmo. Lembrando que essa caixa não é uma caixa garantida. Você pode rodar muita coisa ali e não pegar nada. Aqui, Open Case naquela caixa que eu falei que tem a Esquimítica. E essa caixa aqui, já vou adiantar pra vocês, que tá muito roubada. Muito roubada mesmo. A Rambão já veio. A Rambão já veio. Tá na mão. Então, como vocês podem ver, essa caixa aqui tá muito roubada, mano. Eu já vi várias Open Case dela rodando ali. E aquela roupa tá muito difícil de vir. Ó, a mochila já veio também. Mochilazinho já veio. Vamos ver aqui se vai vir a roupa. Dá-lhe. Dá-lhe a roupa. Tá pregando. Caralho, mano. Ó, já gastou muito C aqui, velho. Muito C. Que isso, doido? Ó, a roupa não tá vindo não, hein, rapaziada. Pô, na moral mesmo, essa caixa aqui tá uma roubada do que a caixa clássica, velho. Na moral. Ó lá. Mais uma rodada. Mais uma rodada, rapaziada. Agora vem. Não, bom. Ó, já vou adiantar pra vocês, rapaziada. Não rodem nessa caixa aqui, mano. Porque não vai dar não, tá? Se vocês quiserem tentar a sorte, mano. Roda aí. Mas, na minha opinião aqui... Você vai gastar muito C pra pegar... Mano, o cara já gastou papo de quê? De 8k aqui? Tá pregando, mano. Caralho, doido. Mano. Ele tá sem animação, tá? Tá só indo ali, pô. Tá só indo, pô. Caralho, doido. Lembrando que essa conta aqui, desse vídeo, é a conta mais full do mundo. Beleza? O cara tem todas as armas e tem 300 mil UC. Então, essa conta aqui, creio eu que seja a conta mais full do mundo aqui do PUBG Mobile. E dá-lhe caixa, rapaziada. Dá-lhe caixa. Caralho, doido. Que caixa roubada, mano. Que caixa... Mano, ó isso, pô. Tá de sacanagem, mano. Não vai vir a roupa não, hein, rapaziada. Não vai vir a roupa não, hein, tropa. Que isso, mano. Ô, papo dos... Dos 10kzinhos já, vim. Caralho, doidão. Mano, gastou mais de 10k ali, certeza, pô. Mais de 10k, mano. Naquela caixa. Que caixa roubada da peste, mano. Ainda vai mais, vai mais. Caralho. Mano. Mano. Não vai vir não, pô. Meu bolso vendo isso, véi. Meu Deus, cara. Mano, gastou muito mais do que 10k aqui. Papo de uns 15k nessa caixa, véi. 15k de UC aqui nessa caixa. E não veio não a roupa, hein. E não veio a roupa, rapaziada. Será que tá fácil pegar ela? Ah, os caras vão comentar aqui embaixo que ganhou com a rodada de 10. Aí lasca, hein. Ó, vai upar a bison aqui. Lembrando pra botar a bison ali no taxa de abate é apenas 4 materiais. Essa bison aqui é muito bonita ali, nível máximo, ó. Pode ver aqui, nível máximo dela fica muito top. Então, rapaziada, com 4 rodadas aqui de 10, pegou a bison e com 100 rodadas ali, pegou a bison, 2 materiais e pegou tudo da caixa, beleza? Então, a bisonzinha não tá muito difícil. Essas armas de 5 níveis, já falei pra vocês que é mais fácil de pegar, beleza? E aquela caixa lá, mano, pelo amor de Deus, não roda não, véi. Não roda não que tá, não tá difícil, não tá fácil não, hein. Não tá fácil. E, rapaziada, ó, livezinho todo dia lá no Facebook. Quem quiser comprar o C, é só chamar a gente lá no Insta. E quem quiser que eu faça o upingaze em live ali, dessa bison, chama a gente lá no Insta também, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou deixar um vídeo aqui de como vocês resgatarem skins grátis aqui no PUBG Mobile. Várias skins bacanas. Vou deixar no finalzinho do vídeo aqui pra vocês assistirem. E deixa nos comentários se aquela caixa ali, aquela roupa, vale 15k de o C. Eu acho que não vale nem 5k, mano. Mas deixa nos comentários aí se aquela caixa é mais roubada do que a caixa clássica. É nóis, valeu, fui! E a gente, eu acho que não vai deixar o que a caixa é mais roubada do que a caixa é mais roubada.